Música Nem que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo a almorada começar a cantar Com satisfação, amém e o burrão Andando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gado melando Saliar cantando no jeito que te vá Música Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Faz minha nova vida aqui na cidade Foi tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando com rádio ligado Música Minha mãezinha já telegrafei E já me cansei E tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo brilhando O lham bubiando no escurecer A lua prateada, clareando as estradas Lá é um camonhada desde anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá eu nasci e lá quero morrer Tem que guardar um pouquinho de energia pra amanhã, né? Tem, né? Essa é difícil Só um ensaio Mua Nessa Tch gente Mua É Tch gente Vamos lá Tch gente Ela tá Vamos lá Tch gente Tch gente Tá Tch gente Lublique